O Partido Democrático é uma nação democrática. O Partido Democrático é uma missão importante para realizar a proclamação 28 de novembro para a República Democrática Timor-Leste. O Partido Democrático tem que ser firme, metem, amam, tem que tomar e tornar o óculos. E a Bobanaro. Também só, companheiros, e tem partido, nem lá hoje qualquer partido. E tem partido, e tem ali, lá hoje, a deputado, a ministro dele. Se a deputado ou ministro, o partido, o partido, o partido, o partido, o Amiruane e o Fretilino. Estamos ministros, o deputado, não é o Fretilino, mas a Amiruane fala do Partido Democrático. Também só, mas o que dará o Partido Democrático. O Partido Democrático é uma nação democrática. Ele tem valores democráticos que não tem o valor de Ucom e não tem o valor de Ucom. O Partido Democrático é uma missão importante para realizar a proclamação 28 de novembro para a República Democrática Timor-Leste. Também, isso, a pele tem o deputado, a deputado, a deputado ministro, a reta, a turma, o CUNE, isso, que, a Cetewa, isso, vai falar do Partido CER. Isso, na missão, na missão continuador, isso, geração Fretilino, geração CRRN, geração CNRM, geração CNRT. CNRT, resistência, quando a missão remata é dia nove, dia dez, Itahari, Partido Democrático. Isso, não é partido, não é juramento, que a juramento, não é paddock, ébullota não é. Então, isso, Deus dedica o primeiro Reich, você teve uma pessoa enriquecida, eu tenho um seu privador, ou foi, eu tenho um sírita, eu tenho um grandeza, você teve um grandeza. Tem que dizer, seja, eu tenho um próprio sedação de quatro, Eu tenho um sistema de direitos democráticos, eu tenho um violet元, eu tenho um príncipe do Partido Democrático, e, eu tenho um povo financeiro, nasce, eu tenho umراque. E depois, a mesma matemática aumenta tanto, unida, abutida, povoida, reitimurida. Ato alerta para o outro, e tem a missão, a missão vai construir nação com valores democráticos. Construir nação com princípio democrático. Também a mesma que o democrático é importante, lógico. Também ir a raio todo, reis em Sirenebem, lá aos democráticos, lá respeito ao povo. E reis em democrático, que a gente não tem que dar uma justiça para o povo. A gente não tem que dar uma justiça para o povo. E olha só, a gente não tem que dar uma justiça para o povo. E também tem que aprender, o democrático mudar partido. Também o jogo é que a gente não tem que dar uma justiça para a gente. E a gente não tem que ter uma justiça para a república, e da falha de monsocratia, democracia, 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 democracia. E aí tem ali, e aí tem ali, e aí tem ali, ali afuam, né, bem, mas a sua insida quando tirou conta, com a ira, né, dada, hoje, remata, né, tem ali afuam, né, ali afuam, né, palavra, a palavra todo, né, bem, aqui tem resistência, então tem sempre tempo. Mata que morris, oco racicando. Resistir para vencer, a luta continua. E daí nem aqui erói, se dá sempre tempo. Mas bem, quando erói, dá mate, nem sempre tempo de mata que morris, oco racicando. E aí tem partido democrático, né, nem nada, sei lá como é que partido, oco racicando. Oco, né, estrutura formal, racicando, é uma ideia que nem. Também, oco, né, é uma ideia que nem. E depois, o Nyugus, eles são entrega oco, né, para partir, da líder eira, para, a tua empresa, a tua serviça, não vale pouco. Serviça, não vale, rту, não é nada. E também temos que ter responsabilidade, não, não, ao partido. Oco, não é, qualquer partido. E a... partido não é, mas, firme, a tu construto. Nós, não é, mas, o porquê é partido, não é largely. Ou uns, alguns, mas, visita em umuro até que nem mata. E depois, vem, para nem. a velha trai a velha trai herói a velha poço que cuan agricultor pescador o café não é que é fã e o de um pedido que trabalha agora eu falo a campanha para o seu filho o pedido foi feito para membros militantes quadros para o seu filho para o seu filho para a sua campanha para o seu filho lá foi feito lá foi feito a construção de Estado de Direito Democrático se deu completo e estamos a ver que tem a ver firme lá o asana 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 Amém.